Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Hoje de novo com o nosso psicólogo Pedro Pinheirinho Coelho Vamos falar sobre o processo de seleção e recrutamento Ou seja, estratégias para um processo de seleção e recrutamento para o emprego Bom dia Pedro, bom dia Como é que devemos iniciar a nossa procura por vagas de emprego de forma eficaz? Bom dia João, bom dia a todos os ouvintes da Alvor FM É sempre um prazer estar aqui João, esse assunto hoje em dia é bastante importante falarmos E esclarecer as pessoas Estamos em época baixa Aqui no Algarve Sim, no Algarve é época baixa, é verdade E a procura de trabalho geralmente aumenta nesta época do ano Isto também com outras vertentes Que aumentou um pouco o desemprego no país Pois bem, se as pessoas estão à procura de emprego O primeiro passo é terem aqui uma clareza sobre o tipo de função com o sector E a localização que desejam Aconselho aqui a utilizarem plataformas de emprego online E as redes sociais, até as redes sociais profissionais como o Liquidin Também é importante as pessoas não se esquecerem de ativar a rede de contactos De falarem com amigos, conhecidos e ex-colegas E serem aqui bastante específicos nas pesquisas E consistentes também no acompanhamento de novas oportunidades que possam surgir Muito bem, Pedro Muito bem, Pedro Uma vez encontrada a vaga desejada Como devemos preparar o nosso currículo de forma eficaz? Olha, João, a experiência que tenho no setor há vários anos Eu penso que isto é o nosso cartão de apresentação para as organizações Então é preciso as pessoas prepararem aqui um currículo o mais eficaz possível É importante que seja claro, conciso E que realce as qualificações mais relevantes para a vaga em questão Ok? Para a vaga em questão Incluir experiências profissionais, recentes, formação E as competências específicas que têm E personalizar aqui o currículo para cada vaga, como já falei Não estando enviando um currículo muito feito para vagas que não têm nada a ver Não vou pôr um trabalho que seja necessário, questões mais técnicas Sem colocar a experiência que tenho nessa área, é claro Colocar as nossas experiências, competências que se alinham para aqueles resíduos de emprego E, muito importante, não se esquecer de rever cuidadosamente para evitar os erros gramaticais E enviar tudo em formato PDF Nunca enviem em Word ou em fotografia Sim, senhor Mais uma questão E quando chega o momento da entrevista Como é que devemos comportar para transmitir confiança aos recrutadores? Olha, num processo de seleção e recrutamento Este é um dos momentos mais importantes para ambas as partes Numa entrevista é importante demonstrarem confiança e profissionalismo Ok? É muito importante que isso aconteça Não se esqueçam que estão a vender um produto que são eles próprios Devem-se preparar antecipadamente Pesquisando sobre a empresa e a vaga que estão-se a propor trabalhar As pessoas devem-se também vestir de forma adequada Eu não vou para uma entrevista de emprego De chinelos e de calções de praia, nem de blusa de alças Quando se espera que seja uma vaga para um atendimento numa clínica, por exemplo Manter um contacto visual e responder às perguntas de forma clara e ponderada E mostrar entusiasmo pela oportunidade Mais, portanto, tudo Ser honesto nas respostas Sem dúvida, Pedro E se a rejeição acontecer, como podemos lidar com isso de forma positiva? Oh João, a rejeição pode ser revertida por uma forma positiva Se nós soubermos tomar daí uma oportunidade de aprendizagem O pedir o feedback aos recrutadores para entender as áreas que as pessoas podem melhorar Quando existe uma rejeição é importante E também manter uma atitude positiva e continuarem na procura de outras oportunidades Cada entrevista é uma experiência que também contribui para o nosso desenvolvimento profissional e pessoal Certo, Pedro Para encerrarmos, como é que as empresas podem proporcionar um processo de seleção e recrutamento mais humano? Olha, as empresas, as organizações, sejam públicas ou privadas Para tornarem o processo de seleção mais humanizado É importante serem transparentes, ok? Respeitosas e empáticas E também devem fazer aqui um... Fornecer, muitas já o fazem Que é fornecer um feedback construtido aos candidatos Independentemente dos resultados Isso é muito importante Personalizar a comunicação E mostrar interesses em mim Pelas qualidades e preocupações dos candidatos Também contribui, não é? E constrói aqui Uma experiência mais positiva E mais humana Para as organizações Sim, senhor amigo Pedro Até à próxima Obrigado uma vez mais pela tua colaboração Um grande abraço João, muito obrigado Só queria deixar aqui um e-mail para os nossos ouvintes Caso tenham perguntas Ou se querem ouvir outros temas Que é valorizarotrabalho.com É só enviar e-mails que tentaremos depois responder Obrigado a todos Ou até sempre Um forte abraço Obrigado Pedro Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Um forte abraço Um forte abraço Obrigado.